Uma cristalina que joga no rei Aperto de Jesus a cruz É uma vida que pura e que libera a cuja fonte É o próprio Jesus Chuê, chuê, chuá, chuá Nesta água eu vou me banhar Chuê, chuê, chuá, chuá Nesta água eu vou me banhar Chuê, chuê, chuê Chuê, chuê, chuê Legenda Adriana Zanotto